Quer aprender a escrever um texto com essa fonte e com essas perninhas que fica um charme o seu trabalho? Então faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar você a escrever esse texto, ou seja, qualquer texto, e aí você colocar essas famosas perninhas, conhecida como Glyphos, com um L, tá? Não é Glyphos, não. É Glyphos, beleza? E é bem simples e dá um charme bem bacana. E aí as grandes marcas estão utilizando muito isso em seus trabalhos, até mesmo em sublimação. E é muito importante que você se inspire nessas grandes marcas, tá certo? Bom também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou entrar aqui nesse site, não sei se você conhece, Glyphos, GoCase, olha só. Faz cartinha personalizada e aí coloca lá o seu nome com o Glypho. Muito bacana. Bem interessante, né? Então, sem mais delongas, você pode fazer isso em qualquer software, beleza? De novo, depois o cara vai lá, chama no WhatsApp e pergunta, posso fazer no Estúdio Silhouette? Posso fazer no Photoshop? Presta atenção, cara. Quando a gente recebe esse tipo de dúvida, é porque sequer o cara nem assistiu o vídeo ou assistiu e ficou avançando. Bom também. Bom, o que você tem que fazer? Você vai escrever o nome, por exemplo, eu vou escrever aqui Guilherme. Ok? E aí o grande segredo está na fonte. Eu vou aumentar aqui. E aí você vai colocar a fonte Shorelines. Você entra no Google lá e digita lá, Shorelines Script Bold. E aí, Alex? Mas não apareceu a perninha. Vai aparecer agora. Então, eu vou editar aqui o texto. E aí você vai pressionar no seu teclado o conchete virado para a direita. Quando está no final. E aí você coloca o cursor aqui na frente. O colchete voltado para a esquerda vai aparecer a perninha do lado esquerdo. Simples assim. O segredo está na fonte, beleza? E existem várias fontes com esses glifos. Que é cada um mais bacana que o outro. Beleza? Gostou desse vídeo? Tão rápido, cara. Já se inscreve aqui no canal. Porque tem mais de 300 vídeo-aulas para você de Silhouette, Corel Draw, Photoshop, Transfer Laser. Tem de sublimação. Olha só que bacana. E aí se você quiser se especializar mais, né? Você pode fazer algo parecido como isso aqui, ó. Estou fazendo aqui uma capa de uma agenda para o meu tio que é aniversário dele. Você escreve lá com shorelines e aí você aplica um ícone aqui. Só que aí você tem que fazer a fusão tudo. Caso você não saiba, nós temos o curso de Corel Draw disponível aqui, ó. Em comunidadeweb.com.br Nós temos os cursos presenciais e os cursos online. Tem sublimação, Transfer Laser, Photoshop, que está sensacional. Curso de sublimação online, Silhouette, olha lá. Olha lá, ó. Corel Draw para sublimação, onde a gente envolve bastante técnicas como essa, por exemplo. E aí aprofundando mais, colocando esses recursos aqui para você, beleza? Bom também. Então vou voltar lá. Se você precisa de produtos para sublimação, já sabe, cara. Comunidadeweb.com.br E aí você vem aqui, ó. Loja.comunidadeweb.com.br Temos diversos produtos para sublimação. E tem até base para Silhouette também. Beleza? Ó, voltar aqui no Gold Case. Ó, acaba até fazendo uma propaganda aqui para eles. E aí se você voltar aqui, ó. Tem até com estilos mais interessantes. Olha só. Tá vendo, ó. Bem bacana. Cara, tem uns trabalhos muito bonitos aqui. Através de sublimação, tem bolsas, tem capinha de celular. Olha só. Olha aqui, ó, as bolsas, ó. Isso aqui fica um charme, cara. Quando você usa essa fonte Shorelines. Tão simples. Fala a verdade. Só que o simples, às vezes, a pessoa não sabe. Por quê? Porque você fica só olhando para frente. Tem que olhar para os lados. Ir atrás de conhecimento. E se você precisar de conhecimento, cara. Acesse o site comunidadeweb.com.br. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. E eu sempre digo, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais.